Já fui, meu filho, não quis ser longe. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, na verdade eu queria fazer um apelo ao governo do Estado. Eu tive oportunidade a semana passada de conversar com o secretário da Fazenda, o doutor Wilson, e colocar para ele a nossa preocupação, principalmente com a apreensão de veículos e motos no interior do Estado. A gente sabe que é importante as blitzes que são realizadas pelo Detran e pelo Bidetran, mas é fundamental que, inicialmente, essas blitzes fossem educativas, para que pudesse conscientizar o cidadão a regularizar a situação da sua moto, do seu veículo, porque, na verdade, hoje, no interior do Estado, o trabalhador rural não usa mais o cavalo, o burro, o jumento. O instrumento de transporte hoje do trabalhador, do cortador de cana e do trabalhador rural é a moto. Então, é fundamental que houvesse essas blitzes e fossem de caráter educativo, uma vez que a gente está tendo muitas dificuldades em várias cidades, principalmente da minha região, da região da Mata Norte, e também um apelo que fiz. O secretário, inclusive, disse que está encaminhando projeto de lei à governadora, a essa casa, tratando da questão de multas já vencidas, para que pudessem serem pagas com parcelamento e com algum tipo de redução, e também para que a gente pudesse rever a questão da idade de veículo, a questão do valor do IPVA, porque a gente tem, nos últimos anos, perdido muitos veículos, matrícula para o Estado da Paraíba, o Estado aqui vizinho, onde tem uma alíquota de IPVA muito menor do que o Estado de Pernambuco. Então, a gente aguarda aí, ansioso, a chegada desse projeto de lei a essa casa, para que a gente possa atender essa demanda que existe hoje, não só no interior do Estado, mas também na capital e na área metropolitana do Recife. É só isso, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, deputada...